Sou seu karma, pesadelo Sou seu drama, sou seu medo Sua sina, sua praga Sua sorte azarada Boa sorte no seu plano de me evitar Já vou avisando que eu não vou facilitar Diz que vai me esquecer Acercai, mas vai sofrer Diz que vai me superar Acercai, mas vai chorar Diz que vai me esquecer Acercai, mas vai sofrer Diz que vai me superar Acercai, mas vai chorar Boa sorte no seu plano de me evitar Já vou avisando que eu não vou facilitar Diz que vai me esquecer Acercai, mas vai sofrer Diz que vai me superar Acercai, mas vai chorar Diz que vai me esquecer Acercai, mas vai sofrer Acercai, mas vai sofrer Acercai, mas vai sofrer Diz que vai me superar Acercai, mas vai chorar Diz que vai me esquecer Acercai, mas vai sofrer Acercai, mas vai sofrer Diz que vai me superar Acercai, mas vai chorar Quero ver se me esquecer Acercai, mas vai sofrer